Eu estou aqui em uma missão paralela com os malucos ali Kotoga e Fatin para o grande roubo do trem Guardar a área da ponte E seu ambiente natural Eu só não sei o seguinte O que é esse guardar? Guardar a área da ponte Crane! Por que você está demorando tanto? Pois é, matar não é sua especialidade? Não vamos distraí-lo, é capaz dele atirar no próprio pé É, verdade, foco Crane, foco na vitória Ah, então você... Crane 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 Temos uma coisa que vai inspirar você Mata a merda, Olga! Meu Deus Caraca Caraca Isso aqui está muito foda, velho Meu Deus Caraca Lá em cima da ponte Para de atirar Meu caralho Ah, eu preciso de gancho Eu preciso dego aqui pra mim agora Meu caralho Eu preciso de te ver aqui pra mim agora Caraca Caraca Tô pateando nessa missão, tô pateando. Não, 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 não. É, o que que eu preciso? Inventário, inventário. Eu vou trocar. Trocar pela... Cadê rifle? Submetralhadora. Submetralhadora no lugar da espingarda. Como é que é essa? O que que ele jogou? Não, não. Alí! Meu foda essa missão e o meu. Ali! Só que é muito tiranteiro Comissão de rifle, olha isso Pera aí, pera aí, eles estão com rifle Vamos de rifle também Que a gente consegue reabastecer Mas essa missão é meio diferente do convencional, cara Porque... É... O que acontece? Aqui... Eu sou acostumado mais a resolver as coisas no parkour e na espada, cara E... Agora... Arma de fogo Cara... Não é um forte Em cima! Doce! Merda! Fita quebrou! Você devia ter consertado o toca-fitas Tenho coisas muito mais importantes pra fazer do que isso, Duncan! Bom... Adeus trilha sonora Tô achando meio foda-se O foco desse jogo não é... Ai, ai, ai... Meu Deus do céu! Que porra, hein? Tá, vamos recapitular... É uma missão meio party essa aqui, na verdade Não tô curtindo muito não Barba de fogo... Barba de fogo... Não quero machados da remise... Barba de fogo não é especialidade... Barba de fogo não é especialidade... Do jogo aqui, cara... Cara, e esse negócio que tão me jogando... É granada? Tudo limpo! Podem sair! Estamos em uma dessas conduções! Não atire! Porra, e tem... Putz, e tem uma encomenda lá pra pegar... Uma entrega aérea... Eita porra... Eu gosto tanto de pegar essas entregas aérea... Três vezes e vamos te deixar entrar... Touca! Você está maluco! Não peça a ele pra fazer cálculos numéricos! Encontrar o esconderijo dos irmãos... Lá vem ele... Agora vem... Esse jogo de... Esconde, esconde... Onde estarão eles? Essa não é a batida certa! Vai embora! Sou eu, Crane! Deixa ele entrar, Fatim! É ele! Você estava certo! Ele não sabe contar até três! O que estão fazendo aqui? Um projeto secreto! Não fale a respeito, Fatim! Você sabe que pessoas como ele são como papagaios! Mas ele pode ser útil mais tarde! Então a gente diz quando ele se tornar útil! Talvez a gente devesse deixar ele ficar aqui! A proximidade conosco pode aumentar sua inteligência! É muita generosidade de vocês, mas acredito que prometeram algo mais cedo! Você está nos subestimando, Crane! Nós já fizemos uma alteração remota há poucos instantes! Agora esse dispositivo vai reagir a chips de tudo que é coisa! E quando algo tem chip... Geralmente é bem precioso! A não ser que seja o cachorro do seu vizinho! Agora vamos aos negócios, Tolga! Hora de começar o projeto! Manteremos contato, Crane! Se cuide! Seus malas... Tá, legal! Veículo! Ah, aqui virou zona de segurança agora! Com essa missão! Aí pode ir! Putz! Tem aquela encomenda lá, cara! Tem aquela encomenda! Pô, e agora eu ganhei esse rastreador do caralho aqui! Fumas! Tá, sim? Fumas! 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 Que porra é essa? Que porra é essa? Projeto Suspensão Militar Experimental Espingarda de caça Só que essa espingarda dá... deixa eu até conferir Essa espingarda dá 1800 de dano, eu tenho uma espingarda que já dá 5100 de dano Então... No princípio não vale a pena pegar ela né Esse incremento me interessa Uma missão da escopeta Mas eu vou pegar só para estocar ou vender E aqui não é nada Opa! Aqui... Vamos trocar para a nossa... Espingardinha O que é legal de ajudar esses caras é que normalmente você ganha projetos para melhoria das armas Aí vale a pena hein Você é amigo? Legal Muito bem, muito bem Então... Então ali no meio da ponte virou... Ah ali no meio da ponte virou a zona segura Legal, já valeu a pena Ajudar os caboclo Ajudar os caboclo Ajudar os caboclo Ajudar os caboclo Mas, com um tempo pra isso Só que já é 17h21 Muito bem Bom... Esse vídeo fica por aqui Que era... Agora já terminei né Que era o grande roubo do trem Beleza, missão terminada, não sem antes, né, fazer um apropamento clássico para pegar o medkit, eu estou com pouco né, estou só com 72 É isso ai Acho que vamos seguir de volta, de volta para casa É isso ai galerinha, até a próxima